Olha aí pessoal do canal, agora eu vou jogar aqui Tô aqui em... qual o nome é aqui, né? Martins Soares, olha só a lonjura do Rio que eu tô, viu? Mas aqui vai jogar eu versus o Bruno Valeu, olha aí, acompanha meus vídeos aí no Youtube Muito obrigada, Bruno, tamo junto, vambora pessoal Muito obrigada Obrigado 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 Sexto, 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 sexto. 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 ... ... ... ... ... ... ... Décimo segundo, José Pedro. Décimo segundo, José Pedro. Décimo segundo, José Pedro. Felipe. Décimo segundo, José Pedro. Décimo segundo, José Pedro. Felipe, a quinta é o melhor do que a gente. Décimo segundo, José Pedro. 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 Abertura 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 Não é que a gente... O Neucito é que é guardando a mesa O Neucito é que é guardando a mesa O Neucito é que é guardando a mesa Abertura 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 Obrigado. Obrigado. É, pessoal, perdi aí, valeu. Foi só uma brincadeira mesmo, tá? Só pra distrair a mente esse sabadou, né? Mas é isso aí, deixando aí o like, compartilhando com os amigos, tamo junto sempre. Valeu, pessoal, de Martins Soares. Toda hora eu esqueço o nome.